Que é nosso, nosso rei, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, caro de Deus, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem confundido. Não nos deixeis cair em indicação, mas levá-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do nosso efeito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, voltai por nós, pecadores. Agora e na hora que nós saibamos Amém Bora porra É mocidade caralho Bora Um, dois, três, vai Puxa, 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 puxa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.